Era uma vez, duas canções. Era uma vez, o dia em que todo dia era bom. Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói, no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Era uma vez, um lugarzinho no meio do nada. Com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Era uma vez, a riqueza contra a simplicidade. Uma mostrando pra outra, quem dava mais felicidade. Pra gente ser feliz, tem que cultivar as nossas amizades. Os amigos de verdade, pra gente ser feliz. Tem que mergulhar na própria fantasia da nossa liberdade. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Uma história de amor, de aventura e de magia. Só tem a ver, quem já foi criança um dia. Era uma vez. Quem já foi criança um dia, era uma vez. Eu ainda estou aqui, perdido em mil versões e reais de mim. Estou aqui, por trás de todo o caos em que a vida se fez. Tenta me reconhecer, no temporal me espera. Tenta não se acostumar. Eu que tanto me perdi, pensões, ilusões, ideais de mim. Não me esqueci, não me esqueci, de quem eu sou. E o quanto devo a você, tenta me reconhecer. Tenta não se acostumar. Eu volto já. Eu volto já. De volta. De volta. De volta. De volta. Eu ainda estou aqui. Eu e você. Não é assim tão complicado, não é difícil perceber. Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer. Se eu disser que já nem sinto nada. É. Eu e você. 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 Sentimento reverado Mas toda vez que eu procuro uma saída Ficava entrando sem querer na sua vida Eu procurei qualquer desculpa Pra não te encarar Pra não dizer de novo e sempre a mesma coisa Falar só por falar Que eu já não tô nem aí pra essa conversa Que a história de nós dois não me interessa Se eu tento esconder minhas verdades Você conhece o meu sorriso no meu olhar Meu sorriso é só desfaz Que eu já nem preciso Cada vez que eu pujo eu me aproximo Mas é Te perder É o que te faz e é Por isso que atravessa o tempo Eu sou o meu sorriso Que faz as lembranças Muitas seguras Não é que eu queira reviver É me revirar o sentimento Mas toda vez que eu procuro uma saída É Na sua vida Na sua vida Ainda bem Que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não dava afim Até desacreditei de mim O meu coração Já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração Já estava aposentado Não crê Sem nenhuma ilusão Ninguém crê Tinha sido maltratado Tudo se transformou E agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na É, o meu coração já estava acostumado Com a solidão, quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar, cantar assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Mas agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum Sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu Sonho meu, vai buscar quem mora longe Sonho meu, vai mostrar esta saudade Sonho meu, com a sua liberdade Sonho meu, do meu céu A estrela guia, se perdeu E a madrugada fria Sumi traz melancolia Sonho meu, sinto o canto da noite Na boca do vento Fazer a dança das flores no meu pensamento Traz a pureza de um samba Sentindo uma carrada de mágoas de amor Samba que mexe o corpo da gente Vento magio e balanda flor Traz a pureza de um samba Sentindo uma carrada de mágoas de amor Samba que mexe o corpo da gente Vento magio e balanda flor Sonho meu, sonho meu Sonho meu, vai buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu Sonho meu, vai buscar quem mora longe Sonho meu, vai mostrar esta saudade Sonho meu, com a sua liberdade Sonho meu, no meu céu A estrela guia, se perdeu E a madrugada fria Sumi traz melancolia Sonho meu, sinto o canto da noite Na boca do vento Fazer a dança das flores no meu pensamento Traz a pureza de um samba Sentindo uma carrada de mágoas de amor Samba que mexe o corpo da gente Vento magio e balanda flor Traz a pureza de um samba Sentindo uma carrada de mágoas de amor Samba que mexe o corpo da gente Vento magio e balanda flor Sonho meu, sonho meu Sonho meu, vai buscar quem mora longe Sonho meu Eu não sou da sua rua Eu não sou o seu vizinho Eu moro muito longe Sozinho Estou aqui de passagem Estou aqui de passagem Eu não sou da sua rua Eu não falo a sua língua Minha vida é diferente da sua Estou aqui de passagem Este mundo não é meu Este mundo não é seu Estou aqui de passagem Este mundo não é meu Este mundo não é seu Estou aqui de passagem 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 Dentro dessa geladeira, dentro da dispensa e do fogão Dentro da gaveta, dentro da garagem e no frango Em todos os armários, nos vestidos, nos remédios, no botão Por dentro das paredes, pelos quartos, pelos prédios e no portão Até no que eu não enxergo, até mesmo quando eu não quero, eu não quero Por dentro da camisa, no sapato, no cigarro, na revista, na piscina, na janela, no carro ao lado No som do rádio, sou a mesma coisa o tempo inteiro Em fevereiro, em janeiro, em dezembro Ao meu redor está deserto Tudo que está por perto ainda está tão perto Dentro dessa geladeira, dentro da dispensa e do fogão Dentro da gaveta, dentro da garagem e no forão Em todos os armários, nos vestidos, nos remédios, no botão Por dentro das paredes, pelos quartos, pelos prédios e no portão Até no que eu não enxergo, até mesmo quando eu não quero, eu não quero Por dentro da camisa, no sapato, no cigarro, na revista, na piscina, na janela, no carro ao lado O som do rádio, sou a mesma coisa o tempo inteiro Em fevereiro, em janeiro, em dezembro Ao meu redor está deserto Tudo que está por perto ainda está tão perto Está deserto Você não está por perto ainda está tão perto Amor de longe 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 Tu não faz como um passarinho Que fez um ninho e a voou Mas eu fiquei sozinho Ter amor de longe Amor de longe Aplausos Eu te procurei Ninguém vai resolver Problemas de nós dois Se tá tão difícil agora Se eu me noto a mais demora Vem olhando assim mais perto Consigo ver por que Tá tudo tão incerto Será que foi alguma coisa que eu falei? Ou algo que fiz que te roubou de mim? Sempre que eu encontro uma saída Você muda de sonho Mexe na minha vida Meu amor conhece Cada gesto seu Palavras que o seu olhar Só diz do meu Se pra você A guerra está perdida Olha que eu mudo os meus sonhos Pra ficar na sua vida Se é difícil agora Se é difícil agora Se é um minuto em mais É o mesmo Se é um minuto em mais Se é um minuto em mais Tu muda de sonho E me extravagu de mim E me extravagu de mim Conhece cada gesto seu Conhece cada gesto seu Se é um minuto em mais 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 Eu sei que é um minuto em mais É uma vó venenosa É pior do que cobra cascavel Seu veneno é cruel De longe não é feia Tem voz de uma sereia Cuidado, não lhe toque Ela é má, pode até te dar um choque Venenosa, é, é, é É uma venenosa, é, é, é É pior do que cobra cascavel Seu veneno é cruel Se coça como louca A rachada tem a boca Parece uma bruxa, um anjo mal Detrasta todo mundo E não para um segundo Faz a maldade de seu ideal É como um cananado Seu grito é abafado É vil e é mentirosa Deus do céu Como ela é maldosa Venenosa, é, 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 é É uma venenosa, é, é, é É pior do que cobra cascavel Seu veneno é cruel Se coça como louca A rachada tem a boca Parece uma bruxa, um anjo mal Detesta todo mundo Venenosa, venenosa, venenosa 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 É a paz Qualquer distância entre nós Vira uma bíblia sem fim Quando tem em sua voz Eu te procurei Ninguém vai resolver Problemas de noção Problemas de noções Se tá tão difícil Agora Se eu me novo a mais Demora Vem olhando assim Mais perto Consigo ver porquê Tá tudo tão incerto Será que foi alguma coisa Que eu falei Ou algo que fez Que te roubou de mim Sempre que eu encontro Uma saída Você muda de sonho Mexe na minha vida Meu amor conhece Cada gesto seu Palavras que o seu olhar Só disse Meu Se pra você A guerra está perdida Olha que eu mudo Os meus sonhos Pra ficar na sua vida Se é difícil Agora Se é difícil Se é um minuto É o mesmo que você É o mesmo que você Amém. 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 É isso aí Há quem acredita em milagres Há quem cometa maldades Há quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensinar os seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar É isso aí Há quem acredita em milagres Há quem cometa maldades Há quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensinar seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar Pode enxergar que a festa vai começar agora E é pra chegar quem quiser Deixa a tristeza pra lá E traga o seu coração Sua presença de vão Nós precisamos de você nesse cordão Pode enxergar que a casa é grande E é toda nossa Vamos limpar o salão Para um desfile melhor Vamos cuidar da aponia Da nossa revolução Da unidade vai nascer a nossa idade Da unidade vai nascer a novidade E é pra chegar Sabendo que a gente Tem o sol na mão E o brilho das pessoas Bebem calor Irá iluminar Nossas manhãs Vamos levar o samba com união No pique de uma escola campeão Não vamos deixar ninguém Atrapalhar a nossa passagem Não vamos deixar ninguém Chegar com sacanagem Vamos embora Que a hora é essa E vamos ganhar Não vamos deixar uns e outros velar E oe 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 aah Que a festa vai apenas começar E oe 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 aah Não vamos deixar ninguém desprezar Pode chegar que a festa Vai é começar agora É pra chegar quem quiser Deixa a tristeza pra lá E traga o seu coração Sua presença de bom, nós precisamos de você nesse comum Pode chegar minha casa, é que o dia é toda dança Vamos vim para o salão, para um desfile melhor Vamos cuidar da harmonia, da nossa revolução Da unidade vai nascer a nossa idade Da unidade vai nascer a nossa idade E é pra chegar sabendo que a gente tem o sol na mão E o brilho das pessoas é bem maior Irá iluminar nossas manhãs Vamos levar o samba com a união Do pique de uma escola campeã Não vamos deixar ninguém atrapalhar pra nossa passagem Não vamos deixar ninguém chegar com sacanagem Vamos para a cara essa e vamos ganhar Não vamos deixar uns e outros pelar Eu, 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 e há Que a festa vai apenas começar Eu, 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 e há Não vamos deixar ninguém dispensa Oomem fala Eu, eu, e há Eu, eu, e há Não vou deixar ninguém dispersar Seja eu, seja eu, deixa que eu seja eu E aceita o que seja seu Então deita e aceita eu Molha eu, seca eu, deixa que eu seja o céu E receba o que seja seu A noite se amanheça eu Beija eu, beija eu, beija eu e me beija Deixa o que seja seu Então beba e receba meu corpo no seu corpo Eu, o meu corpo, deixa eu me deixo A noite se amanheça Seja eu, seja eu, deixa que eu seja eu E aceita o que seja seu Então deita e aceita eu Molha eu, seca eu, deixa que eu seja o céu E receba o que seja seu Eu, a noite se amanheça eu Ah, 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 ah Beija eu, beija eu, beija eu e me beija Deixa o que seja ser Então beba e receba meu corpo No seu corpo, eu no meu corpo Deixa, eu me deixo A noite se amanheça A noite se amanheça Levava uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca No gosto do tempo eu passei sem saber Foi quando meu pai me disse, filha Você é o velho negra da família A hora é de você assumir E sumir Baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar ou não Tire isso da cabeça Põe o resto no lugar Levantava uma vida sossegada Dostava de sombra e água fresca Me diz quanto tempo eu passei sem saber Foi quando meu pai me disse, filha Você é o velho negra da família Você é o velho negra da família Procurando se encontrar Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar ou não Tire isso da cabeça Tipo dia Põe o resto no lugar Tire isso da cabeça Ei, 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 eu Música Música Refumei o corredor, refumei o elevador, pra tirar de vez um mal olhado. A saudade me esquentou, consertei o ventilador, pro teu corpo não ficar suado. Música 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 Fui a pé salvador, de joelho ao redentor, pra ver nosso amor abençoado. Música 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 Maria do Socorro, suas pernas torneadas, pelas bandeiras do morro. Música 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 No futuro, não esqueço meu passado Desilusão, desilusão Danço eu dançar você na lança da solidão Desilusão, desilusão Danço eu você na solidão Quando vem a madrugada, meu pensamento apaguei Corro os dedos na viola, contemplando a lua cheia Apesar de tudo existe, uma fonte de água pura Quem beber daquela água não terá mais amor Desilusão, desilusão Danço eu dançar você na lança da solidão Desilusão, desilusão Danço eu dançar você na lança da solidão Danço eu dançar você na lança da solidão Danço eu dançar você na lança da solidão Desilusão Danço eu dançar você na lança da solidão 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 E sabor, e sabor, tô insabuando E sabor, mulata, e sabor, e sabor, tô insabuando Tô lavando a minha roupa Lá em casa estou me chamando no do E sabor, mulata, e sabor, e sabor, tô insabuando E sabor, mulata, e sabor, e sabor, tô insabuando E sabor, e sabor, mulata, e sabor, everybody run, run, run E sabor, mulata, everybody's captain's guitar, yeah E sabor, mulata, e sabor, tô insabuando E sabor, mulata, e sabor, fui feita pra valha E sabor, mulata, e sabor, eu não tenho amor E sabor, mulata, e sabor, para lavar a roupa da minha senhora E sabor, mulata, e sabor, eu não tenho nada E sabor, mulata, e sabor, mulata, e sabor, colo, colo, metálici A sabor, mulata, e sabor, mulata, e sabor, tudo Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer ir namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já está pintada Só vive suspirando, sonhando acordada O pai leva o doutor, a filha adoentada Não come nem estuda, não dorme nem quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer ir namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor nem examina Chamando o pai de lá E diz logo insurgida, o mal é da idade Que pra tal menina não há um só remédio Em toda medicina É, é, é só Namorar Só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Não há um só remédio Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Glorioso São José Glorioso São José Que cai no chuva em abundância Glorioso São José Manda carona seca É um sinal no sertão Toda menina que enjoa na boneca É sinal de que o amor já chegou ao coração Não quer mais Não quer mais sapato baixo Vestido bem sentado Não quer mais vestir de mão Ela só quer, só pensa em namorar 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 O céu vai tão longe, está perto O céu fica em cima do teto O céu tem as quatro estações Escurece de noite, amanhece com o sol O céu, o céu que a todos O céu, ninguém me pode pegar O céu abre a terra e a lua Entra dentro do quarto, voando o avião O céu para quedas e saltos O céu vai do chão num barco alto O céu se começou e para sempre serei seu fã O céu vai tão longe, está perto O céu fica em cima do teto O céu vai tão longe, está perto O céu tem as quatro estações Escurece de noite, amanhece com o sol O céu serve a todos Ninguém pode pegar O céu cobre a terra e a lua entra dentro Com a rua do avião O céu para quedas e saltos O céu vai do chão para o alto O céu se começou e para sempre serei seu fã O céu fica no comfortable Seja noczy no tom Amém. Oh. Olhe pro céu. Pro chão. Olhe pro céu. Pro chão. Olhe pro céu. Como passarinho. Olhe pro céu. Como passarinho. Amém. 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 Se acabar parado clamando, se acabar baixinho chorando, se acabar meio abandonado, se acabar não se acostumando, pode ser lágrimas de São Pedro ou talvez um grande amor chorando, pode ser o desabotoar do céu, pode ser quanto derramando. A boiada seca, na trovoada seca, a enxurrada seca, na enxada seca, a chuva vem me dizer, a chuva vem me dizer, vem, vem, 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 vem me dizer Vem, vem, vem Segue seco sem sacar Que o caminho é seco sem sacar Que o espinho é seco sem sacar Que o seco é o ser É o sol Esse cara que eu gosto O espinho é seco secará E a água que sacará será um tiro seco E secará o seu destino secará A chuva vem me dizer Se posso ir lá em cima Pra derramar você A chuva vem Vem me dizer A chuva preste atenção Se o povo lá de cima Viver na solidão Se acabar o parado calado Se acabar o peixinho chorando Se acabar meio abandonado Se acabar não se acostumando Pode ser lágrimas de São Pedro Ou talvez um grande amor chorando Pode ser o desabotoar do céu Pode ser coco derramando A moeda seca A trovoada seca A enxurrada seca Na enxurrada seca A chuva vem me dizer A chuva vem me dizer Vem, 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 vem me dizer Vem, vem, vem Vem me dizer A chuva vem me dizer Vem, vem, vem Boi, boiado, boiado A chuva vem me boiada Boiada, boiada Vem me dizer A chuva vem me dizer Vem, 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 vem Vem me dizer A chuva, a chuva, a chuva vem A chuva vem Vem me dizer Vem, vem, vem Vem me dizer A chuva vem me dizer Vem me dizer, vem me dizer Vem, 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 vem Muito obrigada Eu sigo aqui Eu sigo aqui Se ela me deixou a dor É minha só Não é de mais ninguém Aos outros eu devolvo a dor Eu tenho a minha dor Se ela preferiu ficar sozinha Hoje eu tenho um outro bem Se ela me deixou A dor é minha dor É de quem tem É o meu troféu É o que restou É o que me aquece Sem me dar calor Se eu não tenho o meu amor Eu tenho a minha dor Eu tenho a minha dor É de mais ninguém Aos outros eu devolvo a dor Eu tenho a minha dor Se ela preferiu ficar sozinha Ou já tenho um outro bem Se nos meus braços Mas ela não se é minha dor É minha Eu tenho a minha dor 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 É o meu lençol, é o cobertor É o que me aquece sem me dar calor Se eu não tenho o meu amor Eu tenho minha dor A sala, o quarto, a casa está vazia A cozinha, o corredor Se nos meus braços ela não ser minha dor É minha Aria-jungle 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 Amém. Amém.